Procure deixar lá fora todas as preocupações, todas as tensões, todos os medos, todas as sobrecargas. Respire profundamente e solte o ar, permitindo que o seu corpo se desapegue, libere tudo aquilo que não é seu. Então, todas as expectativas que recebemos por intermédio dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos ancestrais. Inspire e solte e mentalmente vá dizendo para você, pai, mãe, eu devolvo para vocês o que é de vocês, suas expectativas, aquilo que vocês não curaram e que de alguma forma respingou em mim. Eu devolvo para vocês. Aqui comigo fica só o que é meu, só aquilo que eu preciso aprender, desenvolver, desabrochar. Inspire e solte, solte. Entrando nesse ritmo, nesse fluxo, nessa energia fluida. Perceba o quanto você é forte, por ter carregado por tanto tempo, todas essas dores, todo o sofrimento, para preservá-los, para honrá-los. Só que agora é hora de olhar para você, de ouvir as suas necessidades, de respeitá-las, de descobrir o seu ritmo, suas habilidades, sua beleza. É hora de fluir nessa nova frequência. Nós somos sim os sonhos dos nossos ancestrais, mas hoje decidimos honrá-los, nos permitindo ser felizes, nos permitindo ser felizes, ouvindo a nossa alma, ouvindo o que ela tem a dizer, sem pressa, sem medo, sem pressa, livre dessas amarras. ao inspirar e soltar o ar, você se sente livre, se sente livre e se sente grande quando você toma posse de si mesmo. Quando você se dá o direito de ser flexível, você se resgata, se torna forte e vai para a vida, vai para o mundo, sentindo-se amparado, mais forte o suficiente para lidar com as adversidades, com o imprevistos, com o novo, para se descobrir. essa é a beleza. Esse é o seu momento. Assim é. Está feito. Está feito.